Isso aqui vai ser uma loucura, né? Eu já tô vendo por hoje o que fizeram aqui. Então, seis piscinas, três teatros, três teatros, sala de exposições de arte. Então, não é a Zona Leste, é São Paulo inteiro, vem pra cá, não é só o corpo samba que nós vamos cuidar aqui, também da mente, né? Não é assistencialismo, não, é fundamento, né, de povo, né? É o corpo e o espírito, né? É, maravilha. O nosso tio, o Danilo, né, o senhor dos sonhos e o nosso presidente, o Abraham Scheimer, não são de parabéns, eles são excelsos, então, ah, não sei. Eu me comovo com a obra que eles têm feito e com isso aqui, então, é extraordinário. O SESC estava devendo a essa população uma unidade que fosse uma unidade de grande porte, que atendesse tanto na parte cultural quanto na parte social, na parte esportiva, na terceira idade, nas crianças, no projeto Curumim. E a inauguração dessa unidade faz frente a esse desejo da população e faz frente ao desejo dos empresários de comércio, serviços, de bens e turismo de poder atender essa população. O plano estratégico do SESC está dividido aqui na cidade de São Paulo, na zona norte, na zona sul, na zona leste, oeste. A inauguração dessa unidade antecede a inauguração do Bom Retiro, de Santo Amaro. Proximamente estaremos no centro da cidade, na recuperação do centro, na Rua 24 de Maio. É um plano bastante amplo do SESC de dar atendimento e cada vez condição melhor ao trabalhador de comércio e serviços no estado de São Paulo. Uma unidade, além de ser fantástica, ela é emblemática para o SESC, não só de São Paulo, para o país inteiro. Porque, primeiro, do ponto de vista cultural, social, do ponto de vista estético, do ponto de vista educacional, é uma unidade completa, gigantesca e, inclusive, com sustentabilidade ambiental, com tecnologia maravilhosa. Então, é um modelo de unidade de ação social do SESC. E, certamente, para essa região chegou bem a tempo e já estava precisando. Eu acho que uma sociedade sagia tem como barômetro o que se faz na hora do lazer. Aqui se faz esporte, hobby, danças. Aqui a gente faz muita coisa bonita a favor de uma idade sagia. e aí a gente faz um 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 um